Uma tentativa de ataque terrorista do regime de Kiev. Foi assim que o Ministério Russo da Defesa classificou o ataque de um drone de sábado para domingo em Moscou. As forças russas abateram três aeronaves não tripuladas. Só este mês foi o quarto bombardeamento deste tipo e o terceiro numa semana na região. Sem assumir a responsabilidade pelos ataques, Valodimir Zelensky fez questão de deixar um aviso ao Kremlin. A guerra, diz o presidente ucraniano, está a chegar à Rússia. A Rússia agressiva declarou banquete no campo de guerra. E hoje é o dia 522, como continua a operação especializada, que a Rússia governança se considerou no mês de dois. A Ucrania está mais forte. A continuidade de guerra volta ao território da Rússia, aos seus centros e as bases de base. E é um processo semelhante, natural e absolutamente справедливо. Mas apesar das declarações de Zelensky, a fatura da guerra em solo ucraniano aumenta de dia para dia. O míssel russo, que a 29 de julho atingiu uma escola profissional em Sumi, no nordeste do país, fez já duas vítimas mortais. De acordo com a mais recente atualização das autoridades locais, o número de feridos subiu para 20 entre civis. A Ucrânia acredita ainda que Moscou retoma a estratégia de bombardear infraestruturas do sistema energético com a chegada do tempo frio.